Mundo das tintas! É agora! É agora! Vamos pintar, vamos pintar, vamos pintar! Quem será, gente? Uma lata de tinta, 16 litros, cor branca ou gelo, lá do Mundo das Tintas. A bateria... Essa parede tá suja. Agora você vai passar uma tinta bonita. Sua parede merece! Atenção! Francisca Cardoso! Alô, Francisca! Tá levando aí uma lata de tinta pra deixar a sua parede maravilhosa. Muito obrigada por participar. Parabéns! E você que não faturou essa lata de tinta aí, você pode passar lá no Mundo das Tintas porque o preço é bom. O preço é excelente. Você vai falar com a Ellen e com a equipe de atendimento do Mundo das Tintas.